TUCANDEIRO MANCERS Festival de Música Experimental no Espaço Cultural RUCTURA Neste próximo domingo, dia 3 de setembro, das 14h às 22h Das 14h às 18h, há uma exposição de diversos artistas sonoros apresentando suas obras Das 19h às 22h, apresentações ao vivo dos projetos MECANTROPIA ANO ZERO POSTS E UMA TANTRA TRI-ELP TST9 E finalizando, tem uma MEGA JAM Com todo mundo junto e misturado E a participação especial de Alisson Bracardi Vem todos para se trocar também com os experimentos